Caros colegas, caros associados, Natal é tempo de enaltecer os valores da família e da humanidade. Depois de um ano tão atípico e difícil devido à pandemia, teremos de encontrar a inspiração e forças necessárias para enfrentarmos o futuro com mais resiliência e esperança. A pandemia é e será a principal causa do encerramento de muitas empresas e da extinção de milhares de postos de trabalho, com inevitáveis impactos negativos a nível econômico, social e cultural. Para atenuar as perdas de muitas empresas comerciais, é fundamental que, nas suas compras de Natal e Ano Novo, escolha o comércio local e que opte por produtos portugueses. Ao fazê-lo, está a contribuir para que se mantenha o que dá vida e alma às nossas aldeias, vilas e cidades, ajudando a sustentação dos postos de trabalho e da economia nacional. À semelhança do que sucedeu noutros momentos difíceis da nossa história, temos enfrentado esta crise pandémica com muita coragem e determinação. Com o esforço, a união e o contributo de todos, estou certo que melhores tempos vão emergir, de forma a que seja possível uma recuperação rápida da qualidade de vida e bem-estar que tínhamos antes da pandemia. Com esperança num futuro melhor para todos, a Direção da Associação Comercial de Braga deseja aos associados, clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores, um Feliz Natal e um Ano 2021 com sucesso a nível pessoal, profissional e empresarial. Bem-hajam!